Salve, salve senhoras e senhores, Spider, o leigo na área, Spider por ser meu sobrenome, o leigo porque até o momento eu não tenho faculdade, nunca nem entrei numa universidade na minha vida, mas eu espero que isso mude algum dia. Hoje é dia 29 de maio de 2023, agora são 11 horas e 25 minutos, infelizmente você não vê nenhum relógio atrás de mim, mas esse é o dia e esse é o horário aproximado. Quero continuar de volta, estou testando como é que vai sair o som dessa vez, novamente usando o Kuba Disco 2 com o cabo gamer, certo? Espero que o som esteja saindo bem, o microfone esteja captando bem o som da minha voz e não outros sons que estejam acontecendo ao redor, ok? Tá dando uns flashes na tela, não sei o porquê, espero que o vídeo também saia bom, não só a voz, mas o áudio também, não só o áudio, mas o vídeo também, certo? Faz tempo que eu não faço o vídeo de leitura bíblica, né? Leitura e comentários, eu quero continuar de onde eu parei, o vídeo passado dentro desse tema, eu acredito que tenha sido comentários a respeito de Gênesis capítulo 7. Quero fazer nesse vídeo, quero fazer nesse vídeo a leitura de Gênesis capítulo 8. E lembrou-se, verso 1 em diante, e lembrou-se, eu vou ler de acordo com a versão de Nelson, ok? E Deus lembrou-se, e de todos os animais, e de todo gado que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento, um espírito sobre a terra, e as águas começaram a diminuir, E cerraram-se as fontes do abismo profundo, e as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve, e as águas foram se retirando gradualmente, indo e voltando de sobre a terra. Ao fim de 150 dias, começaram a minguar, e no sétimo mês, no dia 17 do mês, a arca encalhou sobre os montes de Ararate, terra sagrada. E as águas foram retrocedendo e minguando até o décimo mês, e no décimo mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes, e, ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca, E soltou um corvo, que, voando, ia e voltava, até que as águas se secaram de sobre a terra. E depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra, mas a pomba não achou descanso para a planta do seu pé, e voltou para ele na arca. Porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu-a consigo na arca. Esperou ainda outros sete dias, e tornou-a a enviar a pomba fora da arca. Ao entardecer, a pomba voltou para ele, e trazia no seu bico, uma folha verde de olivigra. Assim, soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda outros sete dias, e enviou a pomba, e a pomba não retornou mais a ele. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra. Então, Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a superfície da terra estava enxuta. No segundo mês, aos vinte e sete dias do mês, a terra estava seca. E falou Deus a Noé, dizendo, Sai da arca tu, e tua mulher juntamente contigo, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Todos os animais que estão contigo, de toda a carne... Vou ler o dezessete de volta. Todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, força-os a vir para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então, saiu Noé, e com ele, os seus filhos, a sua mulher, e as mulheres de seus filhos, e todas as feras, todo réptil, toda a ave, E tudo o que se arrasta sobre a terra, segundo as suas famílias, saíram da arca. E construiu Noé, um altar ao Senhor Jeová, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Sentiu o Senhor Jeová, o suave aroma, e disse em seu coração, Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o impulso do coração do homem é escolher o mal desde sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo ser vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aqui termina, o capítulo 8, do livro de Gênesis, o primeiro livro escrito por Moisés. Até a próxima.